Para correr a um show de prêmios a cada abastecimento, você ainda acumula pontos em um super programa de vantagens, exclusivo do Posto Vila Guarani. Está esperando o quê? Ótimo atendimento e combustível de qualidade garantida é aqui, Posto Vila Guarani, Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521 1477. Graças e paz, querido, você, telespectador, é com muita alegria que estamos aqui trazendo, como tenha sido nesses dias, momentos de reflexões que possa falar na sua vida, no seu coração poderosamente, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de perseverança, uma palavra de fé e crer, lógico, sem duvidar, porque a fé, que mais nada é a chave, é uma chave mestre, né, de um relacionamento nosso com Deus. Fé e confiança depositado nas declarações do Pai, é ter certeza que Ele quem diz ser e o que fará tudo que disse que fará. Fé não é uma força em que exercemos, nem mesmo um esforço especial para crer que a resposta virá, não é isso. Julgando-se que se cremos bastante, aquela coisa acontecerá. Isso é pensamento positivo. Fé é algo muito maior, é uma atitude de confiança, no amor, na atenção, na misericórdia de Deus. É convicção, querido, é simplesmente vê-lo assim como uma criança que se joga despreocupadamente nos braços do pai. Certa que o pai vai insegurar aquela criança, ou naquela outra que confia em que a mãe ajudará a atravessar a rua muito movimentar. Fé é o botão que liga, o poder de Deus, a necessidade que lhe trouxemos. Sim, em oração. O poder jaz em Deus, sim, todo poder, toda autoridade. Não simplesmente numa fé natural, mas da mesma forma que a força que movimenta o motor ou acende uma lâmpada, não está no interruptor, mas na eletricidade. Olha só, nós precisamos ter um entendimento, sim, querido, para colocarmos a nossa fé, não num processo, um processo natural, uma fé natural. E isso requer muita oração, muita confiança. Não é verdade? E nós precisamos ser suficientes para nos dirigirmos ao Senhor e para convidá-lo a resolver aquilo que nos aflige. Às vezes, tudo quanto temos é uma pequenina, mas honesta, que precisamos ter fé em que diz o Senhor, que eu creio. E, na verdade, há uma incredulidade tão grande que não ajuda em nada. Orando, nós precisamos expressar de sinceridade nossa dúvida e não ter receio. Mas precisamos ter esse lado positivo, fixamos-se em uma posição contra a incredulidade, que está começando a devorar as margens de uma confiança, em que rogamos a Deus que nos livre da falta de fé. A semelhança do primeiro homem que proferiu o Senhor, em que aceita esta oração como um produto da mais genuína fé, tipo de fé que, embora atacado pela descrença, está muito longe daquela posição de incredulidade, escolhida com deliberação, descrita lá em Mateus 13, 58, que não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Fé do tipo ajuda a minha incredulidade e fé, sim, válida, sim, querido. Há situações que o povo, você pode orar, você pode clamar, mas a incredulidade é tanta. É tanta, é tanta, que até o próprio Jesus disse, não, esse povo é incrédulo. Querido, se é esta a fé que você tem no momento, também vou te dizer que não é para você se angustiar, coloque sim diante de Deus e Ele vai te honrar, mas é a sua simplicidade, é o seu reconhecimento pela situação que você esteja vivendo, o momento que você esteja passando. É isso que fará a diferença na nossa vida. não precisamos fazer força para adquirirmos fé, não precisamos, querido, termos multiformas ou formas para poder, com que as coisas aconteçam na nossa vida, uma vez que confiamos, depositamos, acreditamos que Deus pode todas as coisas. Amado telespectador, você talvez tenha ouvido tantas mensagens, tanto a respeito de Deus, que benção, mas ainda está lhe faltando algo, está lhe faltando a certeza de crer que um Deus, em que um Deus vivo e poderoso, pode mudar a sua história. E isso também é uma questão de fé. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, se você não tem fé para acreditar no sobrenatural, peça a Deus, peça a Ele que Ele vai te encher, é um dom de Deus. Não fosse vós que escolheste ao Pai, mas foi o Pai que vos escolheste. E Ele vos designou para que você possa ir, você possa crescer, você possa frutificar, e o seu fruto possa permanecer. E tudo o que pedires em nome do Pai, Ele vou no conselho. Pense nisso. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058. www.valtruccaminhões.com.br